Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caros colegas, Sr. Ministro, o meu colega Pedro Farr-Maus teve há pouco a oportunidade de fazer uma breve avaliação daquele que tem sido o desempenho do Sr. Ministro enquanto responsável pelas políticas públicas de ambiente. E não for ao conhecimento que tenho do processo de resolução do passivo da Alcanena, processo esse que dá seguimento aos projetos iniciados com o Protocolo de 2009, e quanto a este processo, Sr. Ministro, eu gostaria de dizer-lhe com clareza e uma vez mais que aguardo com muita expectativa, mas também com muita esperança, pelo lançamento, pela conclusão das obras de resolução dos problemas de sustentabilidade ambiental dos concelhos de Alcanena e de Santarém, mas dir-lhe-lhe que se não fosse este processo, que em matérias de políticas públicas o Sr. Ministro não fica muito bem no retrato. E digo-lhe isto porque já em matéria de políticas privadas o Sr. Ministro passa no teste com muita distinção. É essa a nossa opinião. E não vou repetir os argumentos já utilizados relativamente ao regime excepcional de reabilitação urbana, nem tão pouco à entrega de terrenos públicos em áreas costeiras, lacustres e fluviais a privados, nem vou referir o hipotético investimento de 280 milhões de euros em torno da faixa costeira para salvaguardar património público, que afinal entendemos que vai para as mãos de privados, vou apenas reter-me na mais recente proposta de lei com que o Governo nos brindou neste momento em que o foco mediático estava efetivamente na campanha eleitoral para as eleições europeias. E falo, Sr. Ministro, da proposta de lei que autoriza o Governo a introduzir disposições de natureza especial em matéria de regime de contraordenações no contexto de criação de um regime excepcional e extraordinário de regularização a aplicar aos estabelecimentos industriais, aos estabelecimentos de exploração, às explorações pecuárias, às explorações de pedreiras, às explorações onde se realizem operações de gestão de resíduos, por motivos de desconformidade com os planos de ordenamento do território em vigor, ou com servidões administrativas e restrições de utilização pública. E, Sr. Ministro, eu não sei se o Sr. terá consciência dos impactos que este regime vai trazer. Não sei se o Sr. Ministro terá consciência do que significa instituir um regime de regularização de estabelecimentos industriais, das explorações pecuárias, das explorações de pedreiras, das explorações onde se gerem, no fundo, resíduos que não respeitam planos de ordenamento do território que estão em vigor, ou que conflituam com servidões administrativas e restrições de atualidade pública. E, Sr. Ministro, eu sugeria-lhe, por exemplo, que o Sr. Ministro pudesse viver uns meses perto de uma exploração pecuária que ainda há anos a prevaricar e a atentar contra os instrumentos de gestão ambiental e de gestão do território. Porque, de facto, o peso, pois, Sr. Ministro, mas aquilo que aí vem também não é muito abonatório. Sr. Ministro, porque o que aí vem, e nós temos, eu não sei se o Sr. Ministro tem consciência dos riscos de um regime que suspende os procedimentos por contraordenação durante a pendência do procedimento de regularização destes estabelecimentos, não é? Vem suspender as contraordenações relativas à falta de título de exploração ou de elaboração dos estabelecimentos ou da atividade em causa e, no fundo, vem criar aqui um regime de exceção para estas explorações, obviamente que, prevendo que se possam resolver as questões, mas deixando os incumpridores de forma reiterada que o fizeram anos a fio, também, que o continuem a fazer, que o continuem a fazer sem qualquer... O que eu queria perguntar era se o Sr. Ministro fez, ou melhor dizer, consideramos que o Sr. Ministro fez certamente uma ponderação integrada dos instrumentos ambientais, sociais e económicos e dos impactos que esta legislação vai ter no ordenamento do território. Não acreditamos que não o tenha feito, mas, também, Sr. Ministro, queríamos dizer-lhe que esta proposta, na nossa opinião, vem pôr em causa a salvaguarda do interesse público. Porque aquilo que lhe perguntamos é se... e pergunto-lhe com muita clareza se o Sr. se terá admitido do seu papel enquanto Ministro do Ambiente, não nos deixa sossegados, esta matéria que aqui nos traz, ou então se lhe custa dizer não aos seus pares ou aos diferentes agentes económicos, é que nós subscrevemos o princípio da salvaguarda da competitividade do crescimento e do desenvolvimento. Mas para nós, Sr. Ministro, não vale tudo. E, portanto, aquilo que nos queria era que nos elucidasse sobre o que é que está por detrás desta matéria que os Srs. aqui lançaram, num tempo em que não foi feita a discussão pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.